Música 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 Osana, Osana Tu és o Deus que salva e digno de louvores És o caminho certo, aqui é bem-vindo Em teus braços não há mais o que temer Coro Melodia canta Osana Música Fortes dados Serem em teu louvor Senhor Jesus O teu povo Só espera em ti A salvação Pois ficamos Reforçados O teu poder Em teus braços não há mais o que temer Vamos lá Osana Osana Tu és o Deus que salva e digno de louvores Osana 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 És o caminho certo, aqui é bem-vindo Música Osana 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 Vamos lá, oh santa, oh santa, tu és o Deus que salva, e sinto te concorre. Oh santa, oh santa, és o caminho certo, aqui é de mim, ó Cristo. Oh santa, 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 oh santa Amém. 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 Nossa vitória, a cruz da redenção, mudou toda a história, mostrando seu amor, o sangue derramado livrou-nos do pecado, nossa vitória, a cruz do meu salvador, como o melodia canta, nossa vitória. Amém. 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 sou livre, não mais dores, não mais morte, vivo estou, alegria que transbota, vem da cruz do meu Jesus, celebra essa alegria por melhor dia. Amém. 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 Pode parecer muito estranho me alegrar, mas tudo planejado foi por Deus para nos salvar. Ouça os martelos e celebrar. Ouça os martelos e agradeça. Cordeiro Diga canta ouça os martelos. ouça os martelos e ouça os martelos a soar naquela cruz, os pregos que o ferirão libertarão-nos. ouça os martelos e agradeça. 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 que est censor ouça os martelos e agradeça. Ouçam os martelos e agradeçam, ouçam os martelos, pois, através da luz de cruz, ouçam os salvos do sangue de Jesus, ouçam os martelos e celebram. Ouçam os martelos e agradeçam, ouçam os martelos, pois, através da luz de cruz, ouçam os salvos do sangue de Jesus, ouçam os martelos e celebram. Ouçam os martelos e celebram. Ouçam os martelos e celebram. Amém. 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 Amém.